Fala galera, isso foi só uma brincadeira, tá? Ignora. Vocês repararam como é que tá o churrasco agora, junto na pandemia, quando tem? Que alguém ainda faz, né? Foi um churrasquinho de encontro de família. Rapaz, antigamente, o churrasco era o que? A gente fazia, ia lá, botava um espetinho de carne, pá. Ficava pá 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 lá, os tios pediam um forrozinho pra ir dançar. Hoje em dia não. Hoje em dia o povo bota lá aquele vapo-vapo e começa. Parece aquela série musical, que todo mundo começa a dançar igual o coreografado. Aí é assim, lá de coração, cachorro, lá de coração. Todo mundo começa. Aí vem a Virgínia e lança aquela assim. Pelo colinho, quieto, assentada. Eu viajo avião, mal princesa, mal pressão. Só vá pro vapo, tô malvadão. Ela faz, manda beijão, faz carão, de quatro, de quatro, quita. Aí tá assim agora. Ninguém quer saber dançar forma mais não. E o povo quer dançar as trend. Já começa automático. Aí lá tá quietinho, mas todo mundo assim mexendo no telefone. Aí começa. Nós tocando a música e vai, cabecinha assim, balançando. Aí daqui a pouco já vai jogando o ombrinho. Aí na hora que toca o refrão, todo mundo levanta e vai e começa. Ah, diz, viu, viagem, avião, mal princesa, mal pressão. Só vá pro vapo do malvadão. Oh, é. Rapaz, antigamente era só foda. Essas dancinhas que eu acabei de fazer aí, pelo amor de Deus, como diz minha avó, Maria Verdina Benedita. Mas eu acho que um pote tá dançando mais do que eu, tá? Mas vamos lá, deixa seu like aí e se inscreva no canal. Fui!